Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Denis e hoje a gente vai ver mais uma questão que caiu no Enem de 2018. Dessa vez sobre o assunto de alavancas, força potente e força resistente. Então recomendo que vocês deem um pause, tentem fazer e em seguida venham ver a resolução. Então vamos lá? A questão diz o seguinte, as pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam uma força, chamada de força potente, em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força, chamada de resistente, em outro ponto da barra. Então a força que a gente aplica é chamada de força potente e a força de resistência é chamada de força resistente. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Aí temos o alicate, a pinça, o carrinho de mão, o abridor de garrafa e o quebra-nozes. Daí vem a pergunta, em qual dos objetos a força potente é maior do que a resistente? Em outras palavras, ele está perguntando quando que a força aplicada é maior do que a força de resistência. Então a gente deve saber, a primeira coisa que a gente deve saber é que nas alavancas, o valor do torque, ou o valor do momento, ou a quantidade de giro das peças, de uma determinada força, ela vai ser calculada por força vezes a distância. O que isso quer dizer? Que quanto maior for a distância, por exemplo, mais fácil vai ser a gente conseguir girar um objeto. A gente consegue ver isso na prática, quando a gente pega em uma maçaneta para abrir uma porta, quanto mais distante a gente pega, mais fácil a gente consegue abrir a porta. A mesma coisa em uma chave de roda, por exemplo, quanto mais distante, mais fácil. Se a gente tem um valor de um torque fixo, quando a gente tem uma distância maior, a gente precisa de uma força menor para atingir um determinado valor de torque. Então a gente sabe que quanto maior a distância, se o sistema chegar em equilíbrio, menor vai ser a força necessária. Então a gente tem a primeira análise aqui, que quanto maior a distância, menor a força. Então vamos analisar cada objeto. Vamos começar aqui pelo alicate. A gente aplica a força aqui nos cabos, ele gira em torno desse ponto e aqui vai estar a resistência. Vai ficar mais ou menos assim. A força potente nesse canto, ele gira aqui e a resistência nesse ponto. Observem a distância da força aplicada até o ponto fixo, ou ponto de alavanca, por onde ele vai girar. E observem também a distância da força resistente até esse mesmo ponto. A distância da força potente é muito maior. Então se ele tem uma força, uma distância maior, perdão, ele precisa de uma força menor. Então no alicate, a força potente é menor do que a resistente. Então, como na questão ele pede quando é maior, a gente não marca o alicate. Ok? Então o alicate não é. Vamos para o carrinho de mão. A gente aplica a força aqui, para levantar ele. Tem uma força de resistência aqui para baixo, que seria o peso. E aqui nós vamos ter o ponto de apoio. Aqui no carrinho de mão, a distância da força potente é maior do que a distância da força resistente. Então, como a distância é maior, eu preciso de uma força menor aqui. Então também não é o carrinho de mão. A gente já sabe que não é o carrinho de mão, nem o alicate. Porque afinal ele pede quando a força potente vai ser maior e não menor, como foi nesses casos. Daí vem a pinça. Aqui vai ser o ponto de apoio, o ponto fixo. A gente aplica a força aqui e a força de resistência é nesse canto. Na pinça, a força de resistência está mais distante. E a força potente está mais perto. Então se a força potente está mais perto, vai ser necessário uma força maior. Então a gente já sabe que pela análise vai ter que ser a pinça. Por ele estar mais perto, eu precisar de uma maior força. Mas vamos ver as outras só para entender cada uma delas. No quebra-nos, a gente aplica a força aqui e a resistência aqui. No quebra-nos, a força potente está mais distante e eu preciso de menos força. Então não é o quebra-nos e o abridor de garrafa, ele vai girar aqui, vai levantar a tampinha nesse canto e a gente aplica a força aqui. Então a força potente está mais distante do ponto de alavanca, então ele também precisa de uma força menor. Então o único que satisfaz é a pinça. Então seria a alternativa A. Questão respondida, se você entendeu, se você gostou desse vídeo, deixe um joinha. Se inscreve no canal, aqui nós respondemos muitas outras questões do Enem. E é isso aí. Bons estudos, até a próxima, valeu!